A crise no sistema prisional já levou à morte de mais de 100 presos no começo deste ano em rebeliões nos estados do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer coordenou uma reunião sobre o assunto e determinou quatro iniciativas imediatas. Ações de inteligência integradas dentro do governo e com os estados nos moldes das Olimpíadas do ano passado. Criação de uma comissão para a reforma do sistema prisional com representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário, além da sociedade. Montagem de um comitê de cooperação com os Ministérios da Justiça, Defesa e Gabinete de Segurança Institucional. E a oferta das Forças Armadas para atuar em penitenciárias estaduais. Todos os presídios e penitenciárias que os governadores julgarem que são importantes e sensíveis e necessários, as Forças Armadas irão fazer periodicamente e de surpresa, ou seja, de forma imprevista, elas vão fazer essas varreduras. Para construir novos presídios e equipar o sistema prisional, o governo destinou no fim do ano passado 1 bilhão e 200 milhões de reais para os estados. Para este ano, está previsto mais um repasse de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Além desses recursos, o Plano Nacional de Segurança Pública prevê 200 milhões de reais em investimentos para a construção de cinco novas penitenciárias federais no país. A crise penitenciária também trouxe a Brasília secretários de Segurança Pública de todo o país. Eles se reuniram com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para discutir ações de garantia à segurança nos presídios. Ficou decidido o repasse imediato de 295 milhões de reais aos estados para a compra de escâneres, tornozeleiras eletrônicas e bloqueadores de celulares para as penitenciárias. Foi uma reunião extremamente importante, a primeira de uma série de reuniões que pode haver enquanto há essa questão de crise em alguns locais. Nós solicitamos e o ministro de pronto atendeu de que cada estado haja um representante de inteligência da área prisional e da área da segurança pública interligados com o departamento penitenciário nacional. É hora de enfrentamento, hora do apoio, essa parceria da União, ela é fundamental com os estados. Eu acho que o presidente tem que estar no caminho certo, dar esse apoio aos estados, melhorar a questão prisional, aumentar o número de vagas e ter uma política pública internacional. Os secretários de Segurança Pública do país também destacaram a importância de reforçar as fronteiras. Nós temos que combater o tráfico de armas e drogas nas fronteiras. A atividade de inteligência, ela tem sim que ser integrada, nós temos que criar a rede de inteligência. Entendemos que há um sentimento unânime que o que alimenta o crime organizado é a entrada de armas e drogas, o tráfico de armas e drogas que entram quase que livremente pelas nossas fronteiras. E aí